O que é o Caçaniga? Oi Tudo bem, Caçaniga? Bolsonaro Tudo bem Alô, presidente, tudo bem Tudo em paz aí? Tudo em paz Desculpe aí te ligar, mas fiquei sabendo que tu é simpático à nossa causa Mas anteontem você fez 80 anos, isso mesmo? 80 anos 80 anos E vi um vídeo teu também, daquela época lá, 74, no edifício Joelma Ah, sim Obviamente que o filme que eu vi tá na tua cabeça o dia todo Você nunca vai se esquecer daquele momento É, a gente fez o que pude, né? É, só o teu ato de descer de helicóptero lá Eu acredito que a temperatura aí tava na hora da casa nos 60 graus, mais ou menos, o mínimo É, tava bem quente, né? Naquela época a gente não tinha o recurso que tem hoje Sim Porque eu perdi, eu sou do corpo do governo, nós perdi ação do COE Tá O COE, comando de operações especiais, é uma prova que foi formada só por paraquedistas Tá certo Caçaniga, eu tô gravando aqui a ligação, você me permite divulgar essa conversa nossa? Oh, permito, pode ir à vontade Vou divulgar a conversa nossa, vou divulgar teu vídeo também Que marcou, né? Que marcou, né? A posição de uma pessoa que teve a coragem, arriscou a sua vida E com toda a certeza, né? Foram 187 que perderam a vida naquele incêndio Você foi um grande responsável por esse número não ter sido maior Caçaniga, quero te agradecer a atenção para comigo Confesso que eu não sabia com profundidade a sua história Estamos sabendo agora E tô muito orgulhoso de ter conversado contigo Já de conta, você é um exemplo para a nossa sociedade como um todo E não apenas para a instituição a qual você pertenceu Então, o que é Caçaniga? Eu agradeço, agradeço de coração Eu nunca na minha vida esperava, nem 80 anos de idade Nunca na minha vida esperava que um presidente da República Posse falar comigo Eu também confesso que poder falar com alguém Que teve aquela coragem Em 74, de saltar em cima do edifício Em chamas para salvar vidas Confesso que está sendo um momento também bastante Bastante bom para mim Porque eu vejo que pessoas que realmente arriscam pelo próximo Tem algumas no Brasil, né? E como você bem disse, mais não saltaram Porque aquele momento só requeria um de vocês saltar lá Contra a certeza, outros seus colegas topariam cumprir essa missão Mas é muito bom saber que existem pessoas com essa Com essa vontade E com essa coragem de arriscar a própria vida por terceiros Obrigado, Caçaniga, por existir Obrigado, Caçaniga, por existir Obrigado, Caçaniga, por existir Obrigado.